Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta quarta-feira, 9 de junho de 2021, data em que acontecendo surpresas na Copa do Brasil. O atual campeão Palmeiras caiu nos pênaltis para o CRB. Outro time aí, campeão da Copa do Brasil, o único bicampeão consecutivo da Copa do Brasil, o Cruzeiro, também perdeu nos pênaltis. E o Juazeirense, hein? O Juazeirense é a grande sensação dessa Copa do Brasil após a queda do 4 de julho. O Juazeirense é a equipe alternativa que vem fazendo história nessa Copa do Brasil. Eliminou já a equipe do Sport e agora deixa para trás o Cruzeiro, simplesmente o maior vencedor da Copa do Brasil. E a batata lá para os lados do Felipe Conceição está fervendo, hein? Então eu não vou falar aqui nesse vídeo dos jogos que aconteceram durante a tarde e também dos jogos da faixa das 19 horas da Copa do Brasil. Também vou falar sobre campeonato paranaense, teve jogo nesta quarta-feira do campeonato paranaense e também vou falar da Série A3 do campeonato paulista. Então vamos começar a falar dessa rodada quente da Copa do Brasil interessante porque começou aí, as emoções começaram nos jogos das 4h30 da tarde. O ABC, que havia perdido o jogo de ida por 3x1 para a Chapecoense, conseguiu reverter essa desvantagem e venceu a Chapecoense pelo placar de 3x0 lá no estádio Frasqueirão. Então o time de Natal abriu o placar aos 18 minutos com um belo gol do Marco Antônio, né? Cobrando falta, a bola desviou na barreira, mas foi um belo gol. O Valisson fez 2x0 aos 38 minutos do primeiro tempo. Aí aos 43 minutos a Chape teve a chance aí de diminuir, né? E dar aí um balde de água fria nessa reação do ABC. Quando teve um pênalti, só que daí o Anselmo Ramon, sei lá, quis bater com efeito, com estilo. Ele acabou acertando a trave para desespero do torcedor da Chapecoense. E aí, né? Como diz o Muricy, a bola pune. O ABC chegou ao gol aí da classificação aos 25 minutos do segundo tempo com o Ederson, né? Então, o ABC classificado. O ABC como a equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Está classificado, então, para as oitavas de final da Copa do Brasil, hein? Então, o ABC aí, uma das equipes da Série D, está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem eu fiz um vídeo aqui, só fazendo a pausa na Copa do Brasil. Eu fiz um vídeo aqui para fazer o balanço, né? Da rodada da Série C. E o vídeo ficou meio escuro, né? Ele ficou desse jeito aqui, ó. Agora já resolvi o problema. Está vendo? Ficou desse jeito aqui. Eu descolei uma iluminação aqui, né? Uma lâmpada aqui com uma iluminação. Espero que agora tenha ficado melhor o vídeo aí, tenha ficado mais elegante, né? Então, problema da iluminação, espero que tenha sido resolvido. E é bem melhor gravar, sim, com um ambiente mais claro. Mas voltando aqui, falando da Copa do Brasil. Também à tarde, nós tivemos aí a classificação do Vasco para as oitavas de final. Mas também não foi fácil a classificação do time Cruz Maltino, não. No jogo de ida, o Vasco venceu o Boa Vista por 1x0. E dependia de um empate para conseguir aí a sua classificação. E o Boa Vista, né? Acabou marcando o primeiro gol com o Michel Douglas aos 12 minutos do primeiro tempo. Aliás, um belo gol. Só que o Vasco empatou aos 26 minutos do segundo tempo com o Germán Cano. Inclusive, o Boa Vista aí teve um lance no segundo tempo cara a cara, que poderia ter feito aí o 2x0. Mas o jogador acabou chutando em cima do goleiro do Vasco. E aí, o jogo seguiu 1x0, até que o Germán Cano empatou aos 26 minutos do segundo tempo. No entanto, antes do gol de empate do Vasco, teve aí um lance bem polêmico, talvez o lance mais polêmico dessa quarta-feira. Porque o Gabriel Peck marcou aí o gol, né? O que seria o gol de empate. Só que a arbitragem marcou um toque de mão do Germán Cano, né? Na hora lá de fazer o passe, a bola de fato bateu na mão do Germán Cano. Só que o problema é que a arbitragem primeiro validou o gol, né? E depois de algum tempo voltou atrás e anulou esse gol do Vasco. Lembrando que na Copa do Brasil, nessa fase ainda da Copa do Brasil, o árbitro de vídeo não é utilizado ainda, né? Apesar do árbitro ter acertado na decisão, ter invalidado o gol, que de fato houve o toque de mão no jogador do Vasco, essa demora aí pra voltar atrás, né? Pra confirmar a falta e anulou o gol. Incomodou bastante aí o pessoal do Vasco, né? E inclusive eu já vi, andei olhando assim nas redes sociais aí de alguns jornalistas, eles criticando bastante essa falta do VAR aí nessa fase da Copa do Brasil e também essa demora do árbitro pra ter anulado o gol, né? Mas pelo menos anulou de forma correta. Então o Vasco empata 1x1 e avança aí pras oitavas de final da Copa do Brasil. O Boa Vista, né? Que fez aí uma boa campanha, né? Eliminou o Goiás na primeira fase. Termina aí, então, nessa terceira fase, deixando aí de fazer história também, né? Porque se o Boa Vista passasse, ele pela primeira vez ia chegar pras oitavas de final da Copa do Brasil. Agora vamos aos jogos das 19h, né? Vamos aos jogos quentes das 19h. Vamos falar primeiro do jogo Joazeirense e Cruzeiro. O Cruzeiro vem vencido no Mineirão por 1x0, né? A partida da semana passada e foi lá pra Joazeiro, na Bahia, com a vantagem do empate. E o time tava aí cumprindo sua missão, né? Segurando o empate até os 40 minutos do segundo tempo. Quando aí o Tauã soltou uma pancada, fez 1x0 e levou a decisão para os pênaltis. Aí nos pênaltis, o Joazeirense acabou aprontando mais uma vez, assim como já tinha feito com o Sport, né? Só que contra o Sport foi no tempo normal. E o Joazeirense acabou faturando a classificação nos pênaltis. Só pra pegar aqui os jogadores do Cruzeiro que perderam pênaltis, né? A série terminou 3x2 pro Joazeirense. O Cruzeiro perdeu os dois primeiros pênaltis. Vou pegar aqui quem foi que errou. O Rômulo errou a primeira cobrança, né? E depois o Felipe Augusto errou a segunda cobrança. Aí o Raul Cáceres fez, o Adriano fez. E a quinta cobrança, o Marteus Barbosa acabou desperdiçando. Então, foram cobrados 9 pênaltis, 5 foram convertidos e 4 desperdiçados. Porém, no jogo do Palmeiras vocês vão ver um aproveitamento pior, né? Vamos falar desse jogo agora, então. O Palmeiras foi assim, a mesma situação do Cruzeiro, né? Havia vencido o jogo de ida, a diferença foi que o Palmeiras venceu fora de casa o jogo de ida. Então, recebia o CRB em casa com a vontade de jogar pelo empate, tinha tudo pra conseguir a classificação. Porém, o CRB logo cedo acabou abrindo o placar, fez um gol aos 5 minutos de partida com o Evandro, né? E aí o Palmeiras não conseguiu empatar e o Palmeiras tava aí com praticamente todos os titulares, né? Tirando os que estavam no departamento médico e também convocados pras seleções, né? No caso, o Gustavo Gomes e o Vina, que estavam aí disputando as eliminatórias. O Palmeiras aí tava com o seu time considerado o principal. E aí, o jogo terminou 1x0 e foi para as penalidades. E aí, as penalidades foram um show de horror, viu? Porque de 14 pênaltis batidos, 7 foram desperdiçados. O pessoal lá tava com a pontaria ruim. Só pra você ter uma ideia, o Palmeiras errou 3 cobranças seguidas de pênaltis, né? Aí não tem como se classificar. Vou pegar aqui quem foram os batedores do Palmeiras, pra gente ter uma ideia de como foi. Vamos lá. O Diego Torres chutou o primeiro pro CRB e fez. Aí o William converteu pro Palmeiras. E aí, ó, curioso que foi que o CRB perdeu a primeira penalidade. O Guilherme Romão desperdiçou a penalidade. Aí o Gustavo Scarpa fez, colocou o Palmeiras em vantagem. Aí o Yuri fez o gol do CRB, converteu a terceira cobrança do CRB, empatando em 2x2 naquela altura. E aí começou o show de horrores do time do Palmeiras. O Lucas Lima desperdiçou. Aí o Reginaldo, pelo lado do CRB, também desperdiçou. Depois foi a vez do Breno Lopes, do Palmeiras, desperdiçar. O Dudu, do CRB, desperdiçou. E o Luiz Adriano, do Palmeiras, também desperdiçou. Foram 5 cobranças consecutivas desperdiçadas envolvendo aí as duas equipes. Aí o pessoal começou a acertar. O Carlos Jatobá fez. O Victor Luiz, do Palmeiras, também fez. O Diogo Silva, goleiro do CRB, também marcou a dele. E aí, na última derradeira, que era pra seguir empatando a série, o Marcos Rocha acabou desperdiçando o último pênalti. E assim, o CRB fechou a série em 4x3. Então, tá aí. O CRB conquista a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E coloca aí no bolso mais uma bela de uma premiação. Eu não tô aqui com a premiação atualizada. Mas é um dinheiro bem considerável. Ainda mais pra um time que tá na série B do Campeonato Brasileiro. Vai dar pra reforçar o caixa legal. Bom, agora tivemos outros dois jogos às 19h. Só que daí foram jogos assim que já não tiveram tanta emoção, né? Mas tiveram gols curiosos. O Atlético Paranaense venceu o Havaí por 1x0. E o único gol da partida saiu aos 31 segundos de jogo. O Atlético deu a saída de bola. Já fez ali um ataque pela direita. E o Vitinho acabou fazendo o único gol da partida aos 31 segundos. O primeiro jogo havia terminado empatado, né? Então, o Atlético Paranaense levou a vaga. No outro jogo que aconteceu às 19h, o Bahia bateu o Vila Nova por 1x0. Repetindo o placar que o Bahia tinha construído lá em Goiânia. E o único gol da partida já saiu no segundo tempo, né? No finalzinho do jogo. O Pedro Bambu, olha só. O Pedro Bambu recuou a bola para o Grégory. Daí o goleiro tentou dar um chutão. Só que ele chutou em cima do Gilberto, né? O Bahia deu um chutão em cima do Gilberto. E aí a bola foi para as redes e marcando o gol do Bahia e tirando qualquer chance de classificação do Vila Nova para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, esses foram os jogos já encerrados nesta quarta-feira. Ainda teríamos três jogos nesta quarta-feira. Inclusive, no momento que eu estou gravando o vídeo aqui, a bola já deve estar rolando. Então, nós teríamos ainda, nesta quarta-feira, o Atlético Goianiense jogando contra o Corinthians. Primeiro jogo, o Atlético Goianiense ganhou na Nelquimica Arena por 2x0. Então, o Corinthians está numa situação difícil. O Red Bull Bragantino joga contra o Fluminense. Primeiro jogo, o Fluminense ganhou de 2x0. E o Criciúma encara o América Mineiro lá em Criciúma. Primeiro jogo terminou 0x0. Então, esse jogo aí, Criciúma e América, desses três que eu falei, é o que está mais em aberto. Amanhã, vamos ter mais jogos, né? Vamos ter às 3h30 da tarde, na boca do Jacaré, o Atlético Mineiro recebendo o Grêmio. Jogo às 19h. Aliás, jogo às 3h30 da tarde. Primeiro jogo foi 2x0 para o Grêmio. Então, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença. Aí, à noite, às 19h, teremos o Atlético Mineiro jogando contra o Remo. Às 19h, no Mineirão. Também, às 21h30, teremos um jogão Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, lá no Castelão. Primeiro jogo terminou 1x1. Só voltando no jogo do Atlético Mineiro e Remo. Primeiro jogo lá no Bairro e Não, em Belém, o Atlético ganhou por 2x0. Também teremos Internacional e Vitória, às 21h30 da noite. Primeiro jogo, Vitória ganhou em Salvador, o Internacional ganhou em Salvador por 1x0. O Inter ganhou por 1x0 em Salvador. E agora, recebe aí o Vitória podendo empatar na Beira Rio. Se bem que esse negócio aí de jogar o jogo de volta, podendo empatar, hoje a gente já viu que não está dando muito certo, hein? E já imaginou se o Internacional ser eliminado em pleno Beira Rio? A pressão lá para cima do técnico já está grande, né? Imagina se aconteceu uma eliminação. E amanhã também, nós vamos ter às 19h, o jogo Coritiba e Flamengo. Só que esse jogo ainda é o jogo de ida, né? O Flamengo conseguiu adiar, por conta de vários jogadores convocados para a Seleção Brasileira, o Flamengo conseguiu adiar os seus jogos da Copa do Brasil em uma semana, além do jogo contra o Grêmio ou pelo Campeonato Brasileiro. Então, Coritiba e Flamengo fazem o jogo de ida ainda no Couto Pereira. Bom, se vocês estão se perguntando com relação a confrontos das oitavas de final, os confrontos serão definidos também por sorteio. Só não sei se vai ter aquele lance lá de dividir os times em posse, né? Espero que não. Espero que seja um sorteio diretão e se cair, de repente, um clássico pesado que caia, né? E esse sorteio ainda não tem data para acontecer. Então, a gente fica no aguardo aí da CBF divulgar o sorteio, mas as oitavas de final vão começar a ser disputadas só no final do próximo mês, né? Só no próximo final do mês de julho. Bom, antes da gente encerrar o vídeo, vamos passar aqui duas informações, né? Vamos falar do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense ainda está rolando, né? Teve aí uma série de adiamentos e aos pouquinhos a bola vai rolando lá no Paranaense. E hoje, o Londrina venceu o operário por 1x0 no jogo de ida da primeira semifinal. O único gol da partida foi marcado pelo Danilo aos 39 minutos do segundo tempo. Então, o Londrina aí abrindo vantagem para o jogo de volta. O jogo de volta acontece só no dia 6 de julho, né? Só no mês que vem. E aí, depois o classificado fica na espera de Paranaclube ou Atlético Paranaense, que ainda estão jogando as quartas de final, né? O jogo de ida foi 2x0 para o Atlético. O jogo de volta só no dia 16. E aí, quem passar desse jogo tem que pegar o Cascavel para depois, então, se definir o outro finalista, né? Então, essa final do Campeonato Paranaense vai demorar um pouco. Mas o Londrina aí abriu vantagem, né? Venceu por 1x0. Joga pelo empate no jogo da volta lá no Germano Kruger, né? Como eu falei, o jogo marcado para o dia 6 de julho. Se o operário devolver a vitória por um gol de diferença, aí a classificação vai ser decidida nos pênaltis, né? O Fantasma precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para garantir a sua classificação. Bom, e para fechar o vídeo, hoje tivemos também em Dayatuba o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista da Série A3. O Primavera ficou no empate em 0x0 com a equipe do Linense, né? As duas equipes já garantiram acesso para a Série A2 da próxima temporada, né? Tanto o Linense quanto o Primavera. O Linense, inclusive, ele retorna para a Série A2 após ter sido rebaixado no ano passado junto com o Votoporanguense. O Votoporanguense bateu na trave e não conseguiu subir. O jogo de volta acontece no próximo sábado, 6 da tarde, lá no estádio Gilberto Sequeira Lopes, em Lins, né? Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. E aí vai terminar a Série A3 do Campeonato Paulista. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários, que eu sei que os comentários vão ferver, hein? O que vocês acharam da rodada dessa quarta-feira da Copa do Brasil? Ficaram surpresos com os resultados? Vocês acham que o Felipe Conceição vai resistir a esse mau resultado, a esse mais um, né? Mau resultado com o Cruzeiro? Ou você acha que a diretoria da Raposa vai trocar de treinador? E o Palmeiras, será que o Abel Ferreira vai ser mais cornetado ainda? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Eu vou ficando por aqui, amanhã quem sabe eu volte com mais surpresas da Copa do Brasil, né? Afinal, vamos ter mais três jogos nessa noite. E aí um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!